Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Marukaue E minha família hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox Uhuuu E eu estou juntamente com a pessoa que eu mais gosto, vocês já sabem Eu sempre falo isso porque é verdade, eu gosto muito dessa pessoa Que é o Spockinho Salve família Oi, salve família, é só salve família, salve família Com satisfação estar aqui Com satisfação, pessoal estou com a minha camiseta do Tag Life do Ursinho, olha que bonitinha E lembrando que se você gosta de Roblox, tem todos os dias no canal Cauê, fala pra galera, tem todo dia Cauê, tem todo dia no canal Então venha, venha maninho que Roblox tem todos os dias Vocês vão curtir bastante E é isso, muito obrigado a todo mundo que curtiu, tamo junto, é nóis E bora pro vídeo, vamos lá né, vamos ver o que vai acontecer Bora pro vídeo, pá Bom galera, comecemos aqui a nossa partida de Roblox Então vamos lá né, a gente tem que fazer Pera aí, eu esqueci qual que é o tema Ah, aqui, tá vendo, elegante O tema é elegante Elegante Ô Spock, você sabe que eu sou elegante Você sabe que o Cauê, ó, ó, ó a minha camiseta Tag Life Tag Life, o Cauê prova que ele é elegante Tá, 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 você vai conhecer o sinônimo de elegante Barra eu Ah não, pô, ó, não, na verdade, véi, na moral Na moral, pessoal, vocês vão ver agora como o Cauê vai ficar tão elegante Vocês vão ver, eu já escolhi aqui a minha camiseta Ahn, tá, não, não tem uma que, não, não, essas daqui são as melhores Beleza Agora, mas o ruim é que não tem, não tem mão, né Não tem braço Mano, aí ó, eu já nasci elegante aqui, ó A galera tá usando aquelas calças rasgadinhas, né, tal, pá A mulher Ah não, o meu estragou aqui, meu Deus, eu estraguei Eu estraguei Pera aí, deixa eu, como é que faz pra tirar? Aqui é pronto, a roupa, t-shirt T-shirt Eu tirei, ah, eu tirei tudo, beleza, vamos lá Bota de novo T-shirt Aí agora eu vou escolher outra coisa Ah, o cabelo, o cabelo tem que ser elegante Como você faz um cabelo elegante? Como você faz um cabelo elegante? Você tem que pegar aqui, deixa eu ver Ahn, um cabelo elegante Ahn, caraca, eu não consigo achar um cabelo elegante Eu tenho que usar um óculos, óculos também é elegante, né, Spock? Não, eu já tô bonito, tô bonito aqui, ó Pera aí Eu não vou usar esse cabelo aqui, não, acho que eu vou usar esse Tem que ser um cabelo tipo assim, ó, ó Caraca Não, elegantíssimo, agora ó Hum, uh, uh Deixa eu ver aqui qual que vai ser a melhor roupa pra gente Não Não, fortinho também, não Pera aí, deixa eu, eu tô vendo aqui qual que vai ficar melhor Olha Ah, ficou boa até Ahn Não, tá muito colorido Ahn, pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui Então, essa Não, eu coloquei o cabelo errado Ó, essa eu curti, hein, galera O que vocês acham? Tá legal, tá legal Eu tô ficando bem elegantezinho, hein Tá, vamos lá Continuando Aqui as coisas do VIP E eu acho que eu vou colocar Deixa eu ver Será que eu coloco um colarzinho? Sabe aquele colar... Não, não, o colarzinho vai ficar zoado Deixa eu tirar o colar... Não, tirar aqui Eu sempre esqueço onde é pra tirar o colar Isso também acontece com você? Aqui Pronto, pronto Tô top É sério, cabelo Tô bonito Deixa eu ver Deixa eu ver... Bom É... Ai, caraca, tá difícil Tá difícil, galera 41 segundos ainda 41 segundos ainda Que que será que eu... Ai, é, não sei o que eu vou colocar agora Meu Deus do céu Eu acho que não tem mais nada, não Ou eu boto um cachecol No... Não, não Elegância é outra coisa, né Ah, faltou escolher... Ai, a gente escolheu a cara dele Ai, meu Deus do céu Vai, dá tempo Isso Você quer deixar um bichinho sem rosto? Sem roupa Sem rosto, na verdade Tá, vou colocar... Não, barbudo Caraca Olha a elegância Olha a elegância Não, pera Vamos pegar uma aqui É... Oh, oh, oh Oh Pronto Gostei dessa Mas eu gosto de sorrisinho É assim Só uma dica pra você Quando a pessoa tá vestida de smoke A galera chama do quê? Elegante Não? De pinguim Ah, de pinguim? Quem chama de pinguim? É... Bom, pessoal, vamos lá Vai começar Eu nem tenho som aqui Tanto que o pinguim do Batman Ele usa terno e gravata Verdade, é verdade É verdade Ó, o Spock tem razão, hein O Cauê que não tá sabendo O Spock tem toda razão Vai, vamos... Ih, o primeiro foi meu Pera aí, deixa eu começar a dançar Já vou começar a dançar Ai, meu Deus Ai, onde que é dança? Ó, esse menino Ó, ó Uh, obrigado, fãs Aí, gay Ó, ó Obrigado Tchau, tchau Até E vou dançando Vou dançando pra não perder o ritmo O Pacano está Falou, galera Bom, voltou aí Vocês votaram em mim, né? Tem que dar cinco estrelas no Cauê Olha Nossa Elegante Não, eu vou dar... Eu vou dar quatro estrelas Eu vou dar quatro estrelas Tá parecendo a Punny Cat É verdade Não, três É verdade Não tá tão elegante assim, não Tá faltando roupa aí É Cadê? Tá mostrando a bumbuna Olha a bumbuna ali Ah, não Tomou quatro Três Eu não vou deixar, não Nossa Ó Ih, ó Ó, Spinner Olha Ó, isso ficou legalzinho, hein? Não, não É É, isso ficou legal Isso ficou legal pra caramba Se eu pensar Não, eu vou dar três também Porque vai que a galera Tem pessoal que vai ficar muito mais legal Então eu vou dar Eu vou deixar Vou dar um três Ficou regular, né? Ficou bom Mas não ficou tão elegante assim Vamos lá Mano, todo mundo colocando Spinner, velho Na mão O cara botou É, o maninho botou Pera aí Dois cabelos Caluzes, né? É, reflexo Ah Não ficou tão legal não, maninho Assim, eu não curti muito Eu vou dar uma nota que eu achar que é Que é, que assim Merece Tá, vamos lá Ó Essa ficou elegante Ó, a caninha dela Eu vou dar uns quatro Essa ficou elegante Porque olha a calça Parece a Selena Gomez Olha, ela tem Todo mundo tem hand spinner agora Que isso? É, todo mundo é chique, né? Todo mundo é chique, cara Meu Deus Tá, vamos lá Quem que será agora? Aqui, ó Só vai dançando, ó Ó Ó, a mulher Que vem com parte Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ah, eu não preciso falar mais nada Né, Brasil? Hoje eu já dei cinco Ó, o Spock Ó, o Spock Que merência, mano É esse, mano Ah, mano Falei que eu tô elegante Galera, se vocês curtiram do Spock Comenta aqui embaixo Ai, meu Deus do céu Que engraçado Nossa, que isso? Eita Vira a cabeça e tudo Eu tô com medo dessa Eu não vou dar uma nota alta não, velho Vou dar uns três que eu tô com medo Olha isso A mina é contorcionista Que isso? Ela vira a cabeça Vira de cabeça pra baixo Vira pra lá e pra cá Que que é isso, Brasil? Tá bom Vamos lá Cate, Juliana, Jack Todo mundo tá Ah, vou dar três também Que tá parecido com a outra Fizeram tudo igual Ah, todo mundo igual É, vou dar três E eu não entendi que Elegância tem fada Não entendi porque a galera Tá de borboleta Não, elegante O negócio é É um vestido de gala Ah, é verdade É É É Ó Caraca Ó Não, mas aqui não tá elegante Tá bonita Tipo assim, ela tá Nossa Tá, tá, tá Tá parecendo um vestido de fada Ó, vamos lá Assim, ela conseguiu fazer uma Uma roupa muito linda De fato, essa ficou muito linda Mas ela não tá elegante Elegante, assim De terno De, ou De elegante, assim Ela tá bonita Então Aqui a gente é critorioso Aqui é o que o Toma pede Nossa Essa tá elegante Caraca É que ela só tá com o vestido, né Eu vou Mano, eu tô dando quase três pra todas Porque todas tem um defeitinho Outros que mudam Eu vou dar três Não, mas ela tá sem Ela tá sem nada Ela só tá com o vestido Dois Eu vou dar dois Porque só tá com o vestido, né Não botou nem, sei lá Um anel Não botou nada Sei lá Ó, o maninho A Gabi falou que é muito faminha E do Spock Ó Valeu, maninha Vamos lá Resultado Ah, aí eu ganhei Tá pelada Aê Calma, ele tá em segundo, Brasil Aqui não tem nada Eu fico em terceiro Aqui não tá nada Eu não fico em terceiro como Eu fico em segundo Eu fico empatado Bom, pessoal Vamos pra próxima, né Perguntem, eu falo Vamos pra próxima Vamos lá, pessoal O tema agora é O... É... Que que é isso, Spock? É... Pare Que que é carry, cê sabe? É... É... É cuidando Cuidando Então... Hã? Cê sabe o que que é... Eu não sei o que é esse tema, Spock Procura aí pra gente Que que é esse tema Pra gente... Eu não sei o que é Stop and carry Carrying Stop... Stop head Stop head Stop head Calma O Spock tá procurando, hein Enquanto isso a gente vai aqui Já vendo a roupa Se... Se for alguma... Olha o que... Parou de cuidar? Par... Ah, eu acho que é... Ah, eu acho que será tipo Desleixado, será? Alguma coisa desse tipo Ah, é... É, é... Desleixado Parou de se cuidar É, parou de se cuidar Então vamos pegar uma bem... Beleza Bem ruimzona aqui Pera aí Pronto, não Essa tá boa Tem que ser uma bem ruim mesmo Ah, é... Aqui, ó Pronto, já achei a minha Já achei Nu É agora Tá Parou de se cuidar Então tá bom Vamos fazer um aqui Um cara que parou de se cuidar Tá aqui, beleza Já peguei a calça Agora eu queria pegar uma camiseta ruim Deixa eu ver Uma camiseta bem, bem... Bem, bem, bem Ruizona O que tem aqui? Nada Pfff Tô apertando aqui Mas não sai nada Tá, não tá... Não tem nenhuma camiseta que... Hum... Que eu posso usar Não, tudo bem Ó, já achei até aqui, ó Ó, ó Ah, ah não Mas Black Power é bonito Pronto, já fiz um cara aqui Que parou de se cuidar Peraí que tem que ser... Eu tenho a mais face do mundo Peraí, ah, eu sempre aperto o botão errado Pfff Tá, deixa eu tirar o cabelo Nossa, eu sempre aperto o botão errado, Cauê Aqui, ó Ah, não, não, não Esse cabelo tá muito legal Tem que ser um cabelo ruim Tem que ser um cabelo ruim Cabelo que você fala Meu Deus Meu Deus do céu Como é que eu... Ah, aqui, ó Pronto Achei Nossa, que isso Vou pegar um óculos também Ruizaço pra ele Peraí, vou pegar um ridículo Não, não É feio Mas não é para de se cuidar Aqui, ó Achei Pronto É diferente É diferenciado Ah 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 Mas... Ah, ele botou já o óculos Mas o óculos não tá... Nossa, o óculos não ficou na cara, não Tá bom Tá, continuando Já o meu cabelo Agora eu vou mamar a roupa A roupa Nossa, pode ser essa daqui, ó Ou essa daqui, ó Não, tem que ser uma bem zoada Não, essa daqui é boa Ó Essa daqui é boa, hein Só o porpetone, hein Só o porpeta Eu já terminei Mas eu não vou mostrar ainda não Tô escondido Essa é bonitinha Essa é bonitinha, não Vamos pegar uma zoada Essa Acho que essa é a mais zoada Vamos lá, vamos lá Tá, agora eu vou pegar a carinha Pessoal, eu vou pegar também o hand spinner Como é que eu pego o hand spinner aqui? Como é que eu pego o hand spinner? Ah, peguei Aí, boa Agora eu tenho hand spinner também Ah, você vai pegar o hand spinner Ah, eu sou Isso, ó Aqui, ó Confia, confia Apelou pro hand spinner Aí eu vou pegar aqui, ó Uma Uma Nossa, tem que ser Uma deslechou Não é sem dente 5 4 Nossa, peraí, peraí Não, aqui Eu vou pegar 3 1 Aí, foi Consegui, galera Eu não sei se tá bom Mas os jurados que vão decidir Se ficou bom ou não Aí vocês de casa também Vão escolher Vocês podem comentar aqui embaixo O que vocês acharam Foi? Foi bom, ruim ou ótimo? Vocês podem escolher aí Cauê, ó Desenho ficou mais ou menos Cauê ou ficou bom Que eu vou adorar Porque o primeiro O primeiro sempre é o meu Nossa, o do Cauê, mano Que isso O meu ficou legal, hein? Ah, ficou bacana Ficou bacana Eu só entendi Eu só entendi porque ficou laranja Não, não é Aqui tá laranja não Não, pra mim tá Não, não é laranja É Amarelo Não, é verde Caraca, tá mal, hein? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não parece Tá, agora é a... É a... Nossa, não consegui nem falar Caraca Não, ela foi pra praia, ué Eu não sei se a gente fez o tema errado Ou a galera que tá fazendo muito certo Não, é para o de se cuidar, mano É... É um cara que tipo Desanimou Ai, 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 ai Nossa Ah, que da hora Ficou da hora, pessoal Eu disse pra que sempre fica da hora Eu vou dar 4 Porque eu quero ganhar, né? Tô brincando Parece um... Um índio Olha o cabelo Todo bonitinho Ó Agora é a Moukey08 Moukey08 Vamos ver, vamos ver como é que é Que isso? Ah Ah, nossa Horrível Meu até travou Tem nada, tem nada O meu até travou Seu travou? Eu também Meu voltou, meu voltou Vai, agora eu tô sentindo A menina devia estar lagada Tô sentindo, tô sentindo, vai Ih 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 Galera Amiga, vou voltar e você não Ah, eu gostei, vai Eu vou dar uns 2 Não, vou dar 1 e 2 Ah, eu dei 2 Doga A mania pediu pra dar Não, vamos lá Pediu pra ela ganhar Ih Isso daqui tá tendo um show de horrores É isso que eu percebi É um show de horrores Nossa É um show de horrores É um mutante É um mutante Que que é isso? Que que é isso? Não, tomara que eu ganhe agora Porque o meu foi mais da hora Não tem como Vamos ver Vamos lá, né? Ver o que que vai dar O que que vai dar Ah não, achei que era agora Ah 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 Vou dar uns 3 Valeu Valeu uns 3 3 a 4 Eu tô em dúvida Ficou bom Ficou bom Ficou bom Assim, dos outros essa ficou melhor Se eu for pensar Tá, agora eu acho que é a votação Votação Não, não, tem mais alguém Votação 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 É agora É agora Baixa memória Para o morro Baixa memória Baixa memória Baixa memória Ah Não 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 Eu e Spock não ficamos nem na final, galera Não creio Não aceito Ah, eu fiquei em quinto Eu fiquei em sétimo, velho Fiquei em sétimo, mano Ah, então foi isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje De Roblox Se você curtiu, não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Vejo vocês até amanhã E falow Tchau, galera Falow